Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Sandoval, Efraim e Elvio. Ausente o nosso diretor-geral, André Pepitone. Cumprimento também o secretário-geral adjunto, Daniel Dana, e o procurador-geral da ANEL, Luiz Eduardo. Hoje temos quórum de quatro diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta essa sessão virtual da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2022. A presidência comunica que, na quarta-feira, dia 2, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios número 21 de 2022, que debate a eventual necessidade de intervenção regulatória para o aprimoramento dos requisitos de confiabilidade das instalações de transmissão. Feito o informe do dia, vamos deliberar a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria ocorrida em 25 de janeiro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovado. Diretoria, só uma questão de ordem, só para registrar que, como eu estava ausente nesta reunião, eu peço que não conste o meu nome como um dos diretores que aprovou a ata. Perfeito. Diretor Sandoval, feito registro, declaro aprovada a ata da segunda reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Solicito, então, ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. A pauta dessa terceira reunião pública ordinária de diretoria foi publicada no último dia 27 de janeiro, quinta-feira, contendo 46 itens, sendo que os itens 7 a 46 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, foram disponibilizados previamente, no momento da disponibilização da pauta, atos e votos dos respectivos processos. Há pedido de destaque do item 9 e foram retirados da pauta os itens 4, 6 e 46. Há também pedido de sustentação para os itens 2, 8 e 9, sendo que o item 8, por decisão dos diretores, não terá sua sustentação oral acatada. Dessa forma, a ordem de deliberação dessa reunião pública será iniciada pelo bloco, seguido pelos itens 1, 2, 9, 3 e 5. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco e proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da terceira reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Vamos então dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Doutora Elisa, poderia fazer uma parte antes de a gente iniciar a pregoação? Solicito aqui um segundinho. Primeiro, com relação ao que a diretoria deliberou no sentido de rejeição da sustentação oral para o item 8, que trata do mercado de subvenção ao mercado abaixo de 350 gigas das permissionárias, pelo simples fato da parte que solicitou a sustentação oral, ela não ser parte relacionada no processo. E, portanto, ela não tem sido costume deste colegiado, no sentido de melhoria dos trabalhos dessa casa. Geralmente, a gente tem evitado sustentações orais de pessoas ou de entidades, ou associações ou representações que não fazem parte do processo. E o segundo ponto, doutora Elisa e demais diretores, nós aprovamos o item 8, que é justamente a questão da subvenção dos mercados das concessionárias, das permissionárias, abaixo, inferior a 350 gigas por ano. O que nós estamos fazendo ali é a regulamentação da Lei 14.229. E aqui eu só faço um registro, doutora Elisa, um registro ao senador Amin. O senador Amin, que tem sido um lutador em prol dessas questões. O doutor Elisa teve a oportunidade de estar na relatoria ali juntamente de casos próximos ali dessas permissionárias. O doutor Elvio também, doutor Sandoval. E conhecem da luta que o senador Amin tem desenvolvido em prol dessas permissionárias com mercado inferior a 350 gigas. E hoje a gente está aqui entregando um produto final de uma legislação que o senador Amin buscou de forma muito profícua e que hoje a gente está aprovando aqui apenas a republicação do ranking das tarifas B. Mas é importante a gente saber que a gente está fazendo justiça com relação às assimetrias que nós temos, doutor Elvio, em relação a essas permissionárias que fica para o consumidor difícil de entender como é o caso ali de Santa Catarina, como que algumas daquelas permissionárias, cito o caso aqui da EFLU, que foi tanto falado, como é que ela pagava uma tarifa 18% acima da tarifa do Estado de Santa Catarina abrangida ali pela Celesc. E essa lei vem para tentar tirar essas assimetrias e colocar os consumidores em pé de igualdade. Então, só para a gente ter noção, a SUGIP está diminuindo em menos 5%, menos quase 6%, Cooper Aliança em quase 6%, COSEL em quase 9%, ADCELT em 3,66%, FORCEL em menos 20% e FLU em menos 18% e a EFLIC, que também está ali naquela região, em menos 30%, doutor Elvio. Então, aqui só para benizar a atuação do Congresso Nacional, na pessoa do senador Amin, pelo trabalho que foi feito, agradecer ao Ministério de Minas e Energia e ao Planalto, que tiveram sensibilidade também para sancionar essa lei. E hoje a gente promove justiça com essas pequenas permissionárias e com os consumidores dessas localidades. Obrigado, doutora Elisa. Por nada, feito o registro do diretor Efraim, vamos então dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que chame o primeiro item para o julgamento. Doutora Elisa, os itens de bloco, eles não foram deliberados. Foram deliberados? Não, então, desculpa, eu estou equivocando aqui. Item 1, processo 48500-00-3359-2021-67. Análise dos pagamentos dos modos da subestação Timóteo II associados ao contrato de concessão número 5-2026-ANEL da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. Diretor-relator, Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Muito obrigado, senhor secretário. Cumprimento a todos os diretores presentes nessa reunião pública, nossa terceira reunião pública ordinária, diretora-geral substituta, doutora Elisa, doutora Efraim, doutor Elvio. Cumprimento também o doutor Luiz Eduardo, procurador-geral da ANEL, a todos os que acompanham presencialmente essa reunião e também a reunião pública no canal da agência no YouTube. Muito bom dia a todos. Em 22 de dezembro de 2020, o Operador Nacional do Sistema Elétrico emitiu os seguintes termos de liberação de receita. TLR-T28-12-20, associada à função de transmissão, trafo 230KV-69KV na subestação Timóteo, módulo geral, e o TLR-29, associado à função de transmissão, trafo 230KV-230-69KV, também na subestação de Timóteo, e o TLR-47, associado à linha de transmissão 69KV-Timóteo-2-Coronel Fabriciano I. Por meio da carta CO187, datada de 10 de junho de 2021, a Mantiqueira, transmissora de energia, doravante denominada Mantiqueira, após verificar que não estava recebendo parte da sua receita, referente à subestação Timóteo II, no que tange à rede básica de fronteira, solicitou esclarecimentos do procedimento regulatório para fazer jus ao recebimento destes valores. Em 29 de julho de 2021, a SRT e a SGT, respectivamente Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão e de Gestão Tarifária, emitiram a nota técnica conjunta 70 de 2021, que analisaram, neste documento, o pleito de recebimento da RAP, apresentado pela Mantiqueira, identificaram que a diferença de receita se devia à existência de pendências impeditivas de terceiros associadas ao contrato de concessão 2 de 2012, sob concessão da empresa de transmissão Timóteo Mesquita. Em 9 de agosto de 2021, o processo foi a mim distribuído. Em 17 de agosto de 2021, esta diretoria, no âmbito dos processos 48.500, 0045, 34 de 2020, 48.500, 0030, 61 de 2019, 48.500, 0020, 15, também em 2019, deliberou acerca do descumprimento do prazo contratual de 22 meses para a implantação das instalações sob responsabilidade da empresa de transmissão Timóteo Mesquita. A decisão da diretoria, naquele momento, consubstanciada pelo despacho 2.517, entre outras ações, se deu no sentido de retificar os TLRs emitidos em favor da Mantiqueira Transmissora de Energia, S.A. Em 28 de setembro de 2021, minha assessoria, por meio do memorando 253, solicitou manifestação da SCT acerca das implicações do disposto no despacho 2.517 na discussão do pagamento dos módulos da substituição Timóteo, que é um processo que trago para julgamento. Em resposta, as superintendências SRT, SGT e SCT emitiram o memorando 79 de 2021. Senhoras diretores, doutora Elisa, é o que temos a relatar. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores, senhor diretor relator. A procuradoria não emitiu parecer do caso específico, em razão de não haver nenhuma questão jurídica controversa. Muito obrigado, senhor procurador-geral. Bem, este voto analisa a proposição de compatibilização dos pagamentos e recebimentos referentes aos módulos da subestação Timóteo II, associada ao contrato de concessão 5 de 2016. Ao avaliar os autos do processo, encaminhe o presente voto por estabelecer procedimento excepcional para compatibilização dos pagamentos e recebimento dos valores referentes aos módulos da subestação Timóteo II, pelas razões que passo a demonstrar. Os TLR, termos de liberação de receita, emitidos pelo ONS em favor da mantequeira na subestação Timóteo II, associados aos módulos originados do contrato de concessão 5 de 2016, possuem data de vigência de 17 de novembro de 2020. Esses documentos apontavam a existência de pendências impeditivas de terceiros, associadas ao contrato de concessão 2 de 2012, sob concessão da empresa de transmissão Timóteo Mesquita. Conforme consta na documentação dos TLRs, em 27 de novembro de 2020, por meio da carta 216, o ONS notificou a empresa Timóteo Mesquita como causadora da pendência, não havendo nenhuma manifestação da empresa, no prazo regulamentar de 15 dias, após o recebimento da notificação. SRT e SGT avaliaram o processo e indicaram que não havia equívoco na emissão dos TLRs. Adicionalmente, pontuaram que, conforme previsto no dispositivo 5.14 da seção 3.2 das regras de transmissão, a transmissora responsável pela pendência impeditiva deve custear a parcela da receita anual permitida da função de transmissão ou do grupo de função de transmissão durante o período do impedimento. Ocorre que, no caso concreto, a situação não se encontra abarcada pelo regulamento. A tipicidade advém do fato de que a empresa Timóteo Mesquita, detentora do contrato de concessão assinado em 2012, deveria ter entrado em operação comercial em novembro de 2013, mas até este momento ela não entrou em operação. Conforme mencionado no relatório deste voto, o atraso na implantação da empresa motivou ao menos três processos no âmbito desta agência, os quais versaram sobre apuração de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 2 de 2012, anel. Tais processos foram deliberados em 17 de agosto de 2021 e a decisão substanciada no despacho 2517 de 2021 fez menção à condição dos TLRs na subestação Timóteo II. Diante da deliberação da diretoria, o ANS retificou os TLRs em favor da antiqueira, sinalizando a existência não mais de pendências impeditivas de terceiro, mas sim pendências impeditivas de caráter sistêmicos, enquanto a nova detentora do contrato de concessão 2 de 2021 se mantiver com a obra dentro do cronograma de implantação repactuado. Segundo a decisão da diretoria, caso haja descumprimento do novo prazo de implantação, deverão ser emitidos novos TLRs em favor da antiqueira, neste caso, retornando à pendência impeditiva a terceiro, no caso, à empresa Timóteo Mesquita. Tendo em vista que a primeira avaliação realizada pelas superintendências na nota técnica 70 de 2021 se deu antes da emissão do despacho 2517, solicitei a análise complementar acerca das implicações do disposto no referido despacho na decisão do pagamento dos módulos da subestação Timóteo II. Em resposta, as superintendências emitiram o memorando 79, alterando parcialmente a conclusão anterior. Registre-se que a mantiqueira cumpre os requisitos formais para o direito ao recebimento da RAP desde 17 de novembro de 2020. Ademais, no processo de reajuste da CEMIG distribuição, os encargos associados às demais instalações de transmissão referentes à entrada de linha 69KV Timóteo II foram pagos pela distribuidora. No entanto, não houve o respectivo repasse à tarifa de uso do sistema de distribuição, como deveria ter ocorrido. Ou seja, serão necessários ajustes tanto nos valores devidos à mantiqueira pela receita da rede básica de fronteira e demais instalações de transmissão, quanto aos valores devidos à CEMIG pela receita da DIT nos ciclos 20 e 21. De todo exposto, faz-se necessária a atuação da ANEL para regularização do cenário e compatibilização dos pagamentos e recebimentos entre os envolvidos. Nesse sentido, as superintendências envolvidas propuseram o seguinte procedimento a título de excepcionalidade. Primeiro, que as receitas relativas a esses ativos de rede básica de fronteira e demais instalações de transmissão da mantiqueira sejam suportadas pelos usuários da rede básica até que as pendências ECS ou pendência de caráter sistêmico ou eventual pendência impeditiva de terceiro sejam solucionadas. Que as receitas dos ciclos 2021 e 2021-2022 sejam ajustadas por meio da parcela de ajustes específicos dadas as suas particularidades nos termos aqui, senhores diretores, da tabela 1 que consta do voto. Passo ao item C. Que caso o novo cronograma de implantação pactuado não seja cumprido pela empresa e pelo período de vigência de eventual pendência impeditiva de terceiros sob responsabilidade da Timóteo Mesquita o pagamento seja atribuído a esta empresa por meio da redução da sua receita após a entrada em operação comercial de suas instalações. Após cessadas as pendências de caráter sistêmico ou eventual pendência impeditiva de terceiro o fluxo de classificações e pagamentos dos referidos equipamentos retornem aos estabelecidos nos seus contratos de concessão. Ademais, para operacionalizar o pagamento das receitas de rede básica de fronteira e demais instalações de transmissão associadas aos equipamentos em discussão a partir do ciclo 22-23 propõe-se o cadastramento provisório da função de transmissão módulo geral da Mantiqueira na subestação Timóteo II e cujo valor deve refletir o somatório das receitas devidas às instalações de rede básica de fronteira e demais instalações de transmissão. Ainda deve-se observar que não devem ser emitidas receitas para os equipamentos respectivos em suas classificações originais. A adoção dessa medida faz com que os usuários da rede básica suportem as receitas regulatoriamente devidas à Mantiqueira até não mais existirem pendências de caráter sistêmico. Ou eventual pendência de impeditiva de terceiro que impeçam a tomada de carga da CEMIG na referida subestação. No caso de caducidade do contrato de concessão 2-2012 e a recontratação do serviço que está ocasionando a pendência impeditiva na subestação Timóteo II, os procedimentos excepcionais aqui propostos devem ser adotados até a possibilidade de aplicação de norma regular. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.003359 de 2021, voto por estabelecer o seguinte procedimento a título de excepcionalidade para que, primeiro, as receitas relativas a funções de transmissão 230KV-69KV transformador, 230KV-69KV na subestação Timóteo, módulo geral 230KV-69KV na subestação Timóteo e linha de transmissão 69KV-Timóteo II, Coronel Fabriciano, todos ativos de rede básica de fronteira e demais instalações de transmissão da Mantiqueira sejam suportadas pelos usuários da rede básica até que as pendências impeditivas de caráter sistêmico ou eventuais pendências impeditivas de terceiros sejam solucionadas. Dois, os encargos recebidos pela Mantiqueira sejam devolvidos à CEMIG Distribuição. E três, em eventual pendência impeditiva de terceiros sob responsabilidade da Timóteo Mesquita, o pagamento seja atribuído a Timóteo Mesquita por meio da redução de sua receita até após a entrada em operação comercial de suas instalações. E, por fim, cessadas as pendências de caráter sistêmico ou eventual pendência impeditiva de terceiros, o fluxo de classificações e pagamentos dos referidos equipamentos retornem aos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão. Este é o voto, senhores diretores. Em discussão? Bem, o diretor Sandoval conseguiu aqui apresentar de forma simples e direta essa situação excepcional dessas instalações da Mantiqueira, que são relativas à substação Timóteo II. Essa solução desenhada pelas áreas técnicas e que foi apresentada aqui pelo relator acaba sendo até uma consequência direta, diretor Sandoval, da transferência de controle da Timóteo Mesquita para a TSI, que já foi aprovada pelo colegiado como uma alternativa à caducidade da concessão da Timóteo Mesquita. Então, entendo adequado aqui o encaminhamento proposto e já até antecipo a minha plena concordância com a proposta de encaminhamento trazida aqui pelo diretor Sandoval. Bom, se não temos mais comentários em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria, por unanimidade dos votantes, decidiu estabelecer o seguinte procedimento a título de excepcionalidade para que as receitas relativas aos itens trazidos neste dispositivo de voto sejam suportadas pelos usuários de rede básica até que as pendências, sejam elas pendências impeditivas de caráter sistêmico ou eventuais pendências impeditivas de terceiro sejam solucionadas. Os encargos recebidos pela Mantiqueira sejam devolvidos à CEMIG. Só um segundo. Sejam devolvidos à CEMIG Distribuição e em eventual PIT sob responsabilidade da empresa de transmissão Timóteo Mesquita, o pagamento seja definido à ETTM por meio de redução de sua receita após a entrada em operação comercial de suas instalações. E por fim, cessadas as PCSs ou eventual PIT, o fluxo de classificações de pagamento dos referidos equipamentos retornem aos estabelecidos aos estabelecidos no contrato de concessão. Próximo item. Item 2. Processo 48.500.00.01.20.2021.35. Recurso administrativo interposto pela CELORMITAL Brasil S.A. em faixa de espaço número 93 de 2021, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão SRT, que indeferiu a solicitação da recorrente de alteração da localização de seu ponto de conexão à rede básica para a subestação Vega do Sul. Diretor relator, Sandoval de Arojo Feitosa Neto, e há um pedido de sustentação oral. Muito obrigado, senhor secretário. Em 27 de maio de 2020, por meio da carta sem número, a consumidora ArcelorMittal Brasil solicitou que a ANEEL determinasse ao Operador Nacional do Sistema Elétrico a revisão do seu parecer de acesso relativa à sua conexão na rede básica para que ela seja definida na subestação Vega do Sul 230-13.8KV. Em resposta à consulta da ArcelorMittal, em 8 de julho de 2020, a SRT, por meio do ofício 88, apresentou esclarecimentos a respeito da classificação das instalações de conexão à rede básica. Em 13 de novembro de 2020, a ArcelorMittal, por meio da carta também sem número, solicitou que o posicionamento exposto no ofício retrocitado seja revisto, de modo que as instalações de transmissão que atendem a referida unidade consumidora sejam caracterizadas como de uso compartilhado ou não exclusivo. Em 15 de janeiro de 2021, a SRT, por meio da nota técnica 2, analisou e concluiu por negar provimento ao pleito da ArcelorMittal de alteração da localização do seu ponto de conexão à rede básica para a subestação Vega do Sul. A referida decisão foi consubstanciada no despacho 95 de 2021. Em 27 de janeiro de 2021, a empresa, mais uma vez, por meio de carta sem número, interpôs recurso à administrativa em face do despacho retrocitado. Em 4 de fevereiro de 2021, a SRT, por meio da nota técnica 5, analisou o recurso interposto e concluiu por manter o seu posicionamento. Diante disto, o processo foi encaminhado para análise em segunda e última instância por essa diretoria. Em 8 de fevereiro de 2021, o processo foi a mim distribuído. em 27 de maio de 2021, a pedido da empresa, realizamos reunião remota com seus representantes por meio da plataforma Teams. Senhora diretora, senhores diretores, é o que temos a relatar. O vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Elize Calixto Alho Cristal, representante da empresa. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a cada um dos diretores que compõem a mesa da reunião pública ordinária de hoje, na figura do diretor relator do nosso processo, o item 2 da pauta, o diretor Sandoval de Araújo, feitosa Neto. Trata-se de um recurso interposto pela ArcelorMittal em face do despacho SRT de número 93 de 2021, despacho esse que indeferiu o pleito da empresa de reconhecimento do caráter não exclusivo das instalações de transmissão que atendem a unidade consumidora da empresa e negando o pedido de alteração da localização do seu ponto de conexão à rede básica para a subestação Vegas do Sul. Eu gostaria de agradecer esse tempo que nos foi concedido para realizar a sustentação oral e tentar apresentar de forma bem sucinta nesses minutos os principais argumentos e pontos levantados no recurso do agente para que eles sejam levados em consideração na deliberação de hoje. Como os senhores podem notar, o ponto principal, a principal matéria e objeto do nosso recurso com relação à caracterização de uso exclusivo ou não das instalações de transmissão que atendem a unidade consumidora da Arcelor e tal naquela região. Dito isso, eu acho que é importante trazer o histórico e o objetivo da concepção e da construção dessas instalações objeto do recurso. O fato é que as instalações de transmissão, essas instalações de transmissão, elas foram concebidas para atender a unidade consumidora da Arcelor, mas também para todo o perímetro do Distrito Industrial de São Francisco. O Distrito Industrial é esse que foi criado pela Lei Municipal nº 48 de 97 justamente com a intenção de fomentar a atividade industrial naquele perímetro, naquela região. Portanto, essas instalações claramente foram concebidas não para atender uma única empresa, uma única indústria, mas todas aquelas que seriam atraídas para esse distrito. Tanto é assim que o sistema construído, ele tem capacidade de expansão para até 426 megawatts. Isso corresponde a mais de 16 vezes a demanda da ArcelorMittal, ou seja, o sistema foi construído com uma capacidade muito superior à capacidade necessária para o atendimento da ArcelorMittal. Então, dessa forma, fica claro que o uso privativo que acontece hoje dessas instalações por parte da ArcelorMittal, ele é circunstancial. Ele não foi idealizado para acontecer dessa forma, ser implementado dessa forma, ser utilizado dessa forma, mas, hoje em dia, essas instalações são utilizadas de forma privativa pela Arcelor por circunstâncias e fatos alheios à gestão da recorrente. O fato é que essas instalações não foram idealizadas e concebidas para serem de uso exclusivo ou usadas de forma privativa pela Arcelor. Dito isso, o não reconhecimento do caráter não exclusivo dessas instalações, ele conflita com o próprio interesse público. Por quê? Porque ele inviabiliza a conexão futura de outros usuários impedindo o estabelecimento de novas indústrias e comércios prejudicando o desenvolvimento econômico daquela região tal como tinha sido almejado por meio da lei municipal que criou aquele distrito industrial. Além disso, o não reconhecimento do caráter não exclusivo dessas instalações ele também gera insegurança jurídica porque ele afugenta a conexão futura de outras empresas. Se aquelas instalações fossem de fato de caráter exclusivo da Arcelor não haveria espaço nem capacidade nem possibilidade de atender outros agentes o que como já demonstrado não é verdade. Elas foram construídas para atender uma série de indústrias que seriam instaladas naquele perímetro me desculpa. Dito isso é inequívoco que tais ativos eles não foram concebidos me desculpe a repetição mas acho que é importante destacar isso a cada momento que eles não foram concebidos para atender a Arcelor em caráter exclusivo mas sim havia uma finalidade de um uso compartilhado dessas instalações portanto a aplicação seca literal e isolada do inciso primeiro do artigo 4 da resolução normativa 67 de 2004 para caracterizar esses ativos como dite não é a melhor prática porque ele contraria e ofende os princípios da realidade e da moralidade administrativa usar essa interpretação de forma literal isolada para caracterizar esses ativos de uma forma que não condiz com a realidade e com a a finalidade desses desses ativos ele dissocia a letra do regulamento da realidade além disso é muito importante pontuar que o não reconhecimento do caráter não exclusivo ele traz sim um ônus e devido para a Selor e tal porque as linhas de transmissão dessas instalações elas têm uma extensão de 44 km até a subestação Vega do Sul ou seja e aí dessa forma a localização do sistema de medição e faturamento ele impõe perdas técnicas a Arcelor decorrente de instalações com dimensionamento muito superior à demanda da empresa portanto ao contrário do que consta da nota técnica de número 2 de 2021 que subsidiou o despacho recorrido não é irrelevante no que tange a classificação das instalações de transmissão o cumprimento das linhas de transmissão que ligam esse ponto a unidade consumidora é relevante sim porque um prova que essas instalações não foram concebidas para atendimento em caráter exclusivo a ArcelorMittal e dois elas acabam impondo perdas técnicas a ArcelorMittal decorrente justamente de um dimensionamento muito superior à demanda necessária para a empresa então levando em consideração todos esses pontos a gente vem hoje ratificar mais uma vez o pedido do nosso recurso no sentido de que levando em consideração o histórico e a realidade como são utilizadas essas redes e o futuro como elas podem ser utilizadas o pedido da Arcelor é para que seja revista a decisão exarada no despacho 93 de 2021 da SRT de modo que seja reconhecido o caráter não exclusivo das instalações de transmissão que atendem ao agente e que seja alterada a localização do ponto de conexão da rede básica e o sistema de medição e faturamento para a subestação Vega do Sul esses são os nossos principais pontos do recurso que a gente gostaria de trazer mais uma vez e o pedido do agente que a gente submete a apreciação de vossas senhorias mais uma vez muito obrigada pela atenção e agradecemos a oportunidade Bom, agradeço aqui a sustentação oral realizada pela Elize Calisto representante da empresa procuradoria Senhoras e diretores também agradeço a sustentação oral realizada e em razão de não haver questão jurídica disputada nos autos a procuradoria não emitiu parecido Bem, eu também gostaria de agradecer a doutora Elize muito parecido com o nome da doutora Elisa mas também gostaria de agradecer a manifestação do procurador-geral de fato é uma questão eminentemente técnica uma interpretação dos nossos regulamentos tá eu antes de fazer a leitura aqui do meu voto que substancia as argumentações que vou trazer eu queria apenas destacar fazer um pequeno contraponto a manifestação da doutora Elize no sentido de que eventual reclassificação das instalações não atenderia ao interesse público e que também poderia inviabilizar conexões futuras tá bem isso não é isso não é verdade isso aí eu acho que tem uma um equívoco na interpretação porque o fato de ser reclassificada essas instalações de fato elas passarão a ser de uso exclusivo do consumidor mas o acesso é livre ao sistema de transmissão e de distribuição então como o acesso é livre qualquer novo usuário que se conectar que solicite uma conexão por exemplo na substração de interesse restrito da própria do próprio consumidor vai ser feito o estudo os estudos para que aquele consumidor se conecte naquele ponto ou consumidor ou distribuidora ou gerador nesse momento essas instalações por força do decreto 5597 de 2005 ele passará também a ser de uso não mais restrito mas de uso compartilhado nesse momento é após a conexão os custos daquela conexão os custos que hoje seriam arcados integralmente pela ArcelorMittal eles passariam a ser não mais da ArcelorMittal nem de nenhum consumidor em específico nenhum usuário porque a partir deste momento essas linhas essa linha de transmissão e essa subestação teria um interesse não mais restrito mas de caráter sistêmico e a partir desse momento essas instalações não seriam pagas apenas por esses usuários mas sim pelos usuários seria inicialmente rateado entre os usuários daquele ponto de conexão e a linha de transmissão avaliando aqui muito rapidamente ela passaria a ser de interesse sistêmico e passaria-se a ser não mais de interesse restrito passaria-se de rede básica e seria arcado por todos os consumidores e os custos na fronteira sim seriam arcados pelos usuários daquele ponto de conexão então não há nesse caso em específico prejuízo ao interesse público o que no momento o que nós vislumbramos é que essas instalações elas estão atendendo apenas a ArcelorMittal razão pela qual elas têm que ser reclassificadas à luz do regulamento a frustração quanto a não construção de um polo industrial nas cercanias dessa do consumidor eles não poderiam ser arcados pelos demais consumidores o que deve ser buscado a meu entendimento meu entendimento aqui é eventualmente desenvolver aquela região junto ao poder público incentivar se esse for realmente o interesse e a necessidade da empresa que outras conexões se desenvolvam naquela região para que haja essa reclassificação da forma como está os custos devem ser suportados pelo consumidor e eu quero aqui dizer que não é aqui falta de sensibilidade dessa relatoria mas a aplicação direta do regulamento buscamos avaliar todos os impactos dessa decisão mas não encontramos outra possibilidade que não a decisão que ora encaminhamos então feito esses comentários eu passo a leitura da fundamentação do voto o presente voto analisa recurso administrativo interposto pela acelola mital brasil em face do despacho 95 de 2021 que indeferiu o requerimento da empresa de alteração de seu ponto de conexão à rede básica e sistema de medição de faturamento para a subestação vega do sul ao avaliar os autos do processo encaminho o presente voto por conhecer do recurso administrativo interposto para no mérito negar-lhe provimento para análise dos requisitos formais de admissibilidade recursal avaliou-se primeiramente a tempestividade da interposição do recurso tendo em vista que a decisão recorrida foi emitida em 15 de janeiro e a interposição do recurso deveria ocorrer até 27 de janeiro de 21 o que de fato ocorreu razão pela qual o recurso deve ser conhecido no mérito em junho de 2019 o ONS por meio da carta em referência apresentou a ArcelorMittal novo parecer de acesso relativo a sua conexão da sua unidade consumidora conforme consta no novo parecer de acesso a subestação que atenderá a nova unidade consumidora passará a ser a SE Joinville localizada a 44,1 km da subestação Vega do Sul conexão da unidade consumidora à época segundo a recorrente o novo parecer de acesso prevê que as instalações de transmissão que conectam a subestação Joinville à subestação Vega do Sul estão sendo consideradas de forma equivocada como de seu uso exclusivo ela defende que tais instalações não foram concebidas e nem servem apenas para o atendimento em caráter sistêmico da empresa para defender seu entendimento narrou as circunstâncias em que em seu ponto de vista fariam com que as instalações de transmissão por ela utilizadas sejam classificadas como de uso compartilhado em vez de uso exclusivo dentre os pontos levantados destacou que em 15 de outubro de 1997 a lei municipal 48 criou o distrito industrial de São Francisco do Sul com vistas ao fomento da atividade industrial naquela região a linha de transmissão que atende a unidade consumidora foi projetada e construída com a finalidade de não apenas atender a demanda da carga do consumidor mas também outras cargas futuras atualmente a unidade consumidora é suprida a partir do barramento de 230 KV da subestação Joinville por meio de duas linhas de transmissão de 230 KV conectando a subestação Joinville a subestação Vega do Sul de uso da ArcelorMittal nesse contexto solicitou que a ANEL determinasse a ONS a revisão do parecer de acesso para que a conexão da rede básica e o sistema de medição e faturamento efetivo sejam definidos na subestação Vega do Sul que atualmente atende a ArcelorMittal e não na subestação Joinville como designado no parecer de acervos a SRT por meio do ofício 88 esclareceu que as características das instalações de transmissão nas quais a ArcelorMittal se conecta e utiliza fazem com que elas sejam classificadas como demais instalações de transmissão conforme disposto no artigo 4º inciso 1º da resolução 67 de 2004 a subestação a superintendência destacou ainda que o uso dessas instalações de transmissão apenas seria considerado de caráter compartilhado caso restasse evidenciado a celebração de contrato de uso do sistema de transmissão por mais de usuário não apenas pela previsão de uso compartilhado quando da concepção dessas instalações concluindo assim que não foi identificada motivação suficiente para solicitar a ONS que revise a posição contida em seu parecer de acesso no caso específico simplificando a análise que foi feita aqui pela área para que as instalações sejam consideradas de uso compartilhado ela teria que ter efetivamente um outro usuário conectado não apenas a previsão de conexão futura inconformada a recorrente encaminhou a carta de 13 de novembro de 20 requerendo a revisão do posicionamento da SRT no sentido de que as instalações de transmissão que utiliza sejam sim consideradas de uso compartilhado e não exclusivo adicionalmente a empresa alegou que o referido ofício desconsiderou que as linhas de transmissão que atendem a sua unidade consumidora tem extensão de 44,1 km o que estaria impondo ônus indevido ao consumidor decorrente das perdas técnicas envolvidas em relação às alegações da acelomital vale destacar que o valor das perdas de linha de transmissão consiste em um cálculo que leva em consideração a configuração e o carregamento dos circuitos assim de acordo com as leis da física espera-se que um circuito eventualmente sobredimensionado como alega a empresa apresente na verdade perdas inferiores àquelas verificadas caso a capacidade da linha estivesse com maior uso ou seja trata-se de uma situação que em tese favorece o consumidor e não o prejudica tecnicamente falando ademais e aí é importante não foram trazidas evidências que comprovem as afirmações de elevação de perdas no circuito que atende a empresa quanto aos custos adicionais de encargos destaca-se que como o uso da linha de transmissão é exclusivo ao consumidor não parece razoável compartilhamento desses valores com os demais usuários do sistema na análise do pedido da empresa a SRT ratificou o entendimento de que o acesso da referida unidade consumidora se dá por meio de uma dite esclareceu que o cumprimento das linhas de transmissão que conecta a unidade consumidora às instalações de rede básica não altera essa classificação a decisão da SRT como já dito foi substanciada no despacho 95 diante da decisão da SRT a ArcelorMittal interpôs recurso administrativo por meio do qual ratificou suas alegações e requeriu a revisão do referido despacho a discussão acerca do ponto de conexão do consumidor livre passa pela alocação adequada e justa dos custos de transmissão caso o sistema de medição para faturamento mantenha-se instalado na subestação de Joinville os encargos de transmissão relativos à conexão entre a SE Joinville e a subestação Verga do Sul ficariam sob responsabilidade dos consumidores da rede básica caso a medição seja instalada na subestação Verga do Sul os encargos daquele trecho de LT seriam alocados à rede básica no âmbito da resolução 67 de 2004 é definida a classificação das instalações de transmissão de acordo com essa regulamentação a LT que atende a cela metal não possui outros acessantes apesar de que como falado pela doutora Elise haveria a previsão porém não há efetivamente conexão usuários conectados neste ponto assim as instalações devem ser classificadas como DITs reconheço que é mais uma vez legítima a expectativa do agente de compartilhamento dessa infraestrutura de transmissão com outros agentes especialmente no contexto por qual foi descrito qual seja a criação de um polo industrial na localidade oportunidade em que outros usuários poder se iam conectar no sistema de transmissão e assim dividir os custos daquela infraestrutura entretanto a resolução normativa encontra-se vigente e até que se instale uma nova carga ao longo da LT ou na subestação Vega do Sul não há outro encaminhamento a ser dado senão o de seguir o que a resolução estabelece isso porque o afastamento do regulamento para o caso concreto poderia configurar precedente em outros casos em que não foi permitido o deslocamento do sistema de medição e faturamento e ou reclassificação das instalações diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.120 de 2021 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela AcelorMittal Brasil em face do despacho 95 de 2021 que indeferiu o requerimento da empresa de alteração do seu ponto de conexão à rede básica e sistema de medição para faturamento para a subestação Vega do Sul esse é o voto em discussão o processo ele trata como mencionado pelo diretor Sandoval em seu voto do pedido da AcelorMittal para alteração do seu ponto de conexão com a rede básica o consumidor ele alega que essas instalações de transmissão hoje que são consideradas dite de uso exclusivo elas não teriam sido concebidas para atendimento em caráter exclusivo entretanto como muito bem explicou o diretor Sandoval o uso dessas instalações só pode ser considerado de caráter compartilhado quando formalmente houver outros usuários que as utilizem então como mencionou o diretor Sandoval não é falta de sensibilidade da diretoria o ponto é que não há como fugir a essa regra de classificação das instalações de transmissão e por esse motivo eu concordo com o encaminhamento proposto aqui adianto que acompanho aqui o encaminhamento proposto pelo diretor Sandoval bom em votação vou pedir vistas desse processo em votação não eu acho que não não me ouviram agora sim agora sim é que eu estou pedindo vistas desse processo vistas para o diretor Elvio próximo processo item 9 processo 48 500 00 08 23 2021 63 resultado da consulta pública número 60 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática procedimento de regulação tarifária atividade 90 da agenda regulatória 2021 em atendimento ao decreto número 10 139 de 2019 e alterações subsequentes diretora relatora Elisa Bastos Silva e há um pedido de sustentação oral Bom senhores diretores vou aqui pedir licença para dispensar a leitura do relatório e passarmos direto a sustentação oral pois trata-se de um processo que foi incluído no bloco na última quinta-feira e acabamos por trazê-lo na discussão de ontem da prévia então acredito que podemos passar direto para a sustentação oral o vídeo de sustentação oral será apresentado pela senhora Rosimeira e Cecília da Costa representante do conselho de consumidores da área de concessão da Energiza Mato Grosso do Sul bom dia manifesto aqui em nome do conselho do conselho de consumidores aqui da área de concessão da Energiza no Mato Grosso do Sul especial aceno para a diretora Elisa Bastos Silva que é responsável pela relatoria do item 9 do bloco da pauta desse dia que é o processo resultado da consulta pública 60 2021 que foi instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de consolidação dos atos normativos relativos a matéria pertinente processo procedimento de regulação tarifária que é o PRORET então assim da mesma forma como nós conseguimos lograr êxito nas nossas argumentações quando da consolidação dos atos normativos referente a resolução 1000 que foi homologada no final do ano passado que foi homologada enfim e aí resultante da contribuição de vários conselhos de consumidores da PROCONS Brasil do IDEC da Associação Nacional dos Defensores Públicos chamando atenção para a diferença entre usuários e consumidores naquele momento nós conseguimos o entendimento da superintendência responsável e do relator do processo então assim a resolução ela trata dos direitos e deveres dos consumidores e usuários então o PRORET no nosso entendimento deve seguir a mesma linha e nós observamos em alguns momentos a utilização somente da expressão usuário é quando existe a diferença de conceituação e a situação pode também se tratar de consumidor serve também para o consumidor cativo enfim é aquele que é o consumidor final da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica então assim nossa contribuição nesse momento diretor Elisa é para que antes da publicação da minuta de resolução que a área técnica responsável faça aí a adequação com a inclusão da expressão consumidores né no caso consumidor ou consumidores se assim o artigo necessitar a gente agradece muito a essa abertura da participação da sociedade na homologação dos atos administrativos aí da NEL e como se trata de uma consolidação nada melhor do que a gente lembrar dessas questões assim que às vezes o grande público não 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 dá alguma assim isso não tem valor mas assim tecnicamente é o mais correto e a gente só contribui no sentido de melhor esclarecer e como a sociedade chama atenção como sociedade chamar atenção para essa situação eu agradeço a oportunidade que todos nós tenhamos um ano de 2022 profícuo em todas as áreas em que atuamos bom quero aqui agradecer a sustentação oral trazida pela Rosimeire do conselho de consumidores e procuradoria muito obrigado diretor Elisa também agradeço Rosimeire e esse é um tema que também não é uma questão jurídica disputada nos autos e por essa razão a propriedade também não se manifestou agradeço as manifestações do procurador geral da Anel Luiz Eduardo bom eu vou pedir também licença para fazer a leitura para não fazer a leitura do voto vou fazer apenas alguns comentários em relação ao que foi trazido aqui pela Rosimeire a Rose sempre muito atuante aqui na agência na defesa dos consumidores e realmente aqui a gente está tratando de uma consolidação dos regulamentos que são relacionados aos procedimentos de regulação tarifária e não tem qualquer alteração de mérito e no âmbito da consulta pública a gente recebeu contribuições que trouxeram essa preocupação que foi reforçada hoje pela Rose quanto a essa utilização do termo consumidores no lugar que a norma traz a referência aos usuários as nossas áreas técnicas avaliaram essa questão então diferentemente da resolução mil que foi citada aqui na sustentação oral que trata dos direitos e deveres dos consumidores aqui boa parte dos comandos normativos eles tratam de usuário que é um termo mais geral e que engloba tanto consumidores quanto geradores produtores independentes autoprodutores distribuidoras agentes de importação exportação por isso que a gente usa esse termo mais genérico acho que esse é o esclarecimento que a gente tem a trazer aqui em relação ao que foi trazido pela Rose e feito esse esclarecimento como o voto está disponível desde a última quinta-feira como eu já mencionei vou passar direto ao dispositivo de voto diante do exposto que consta o processo 48.500.00823 de 2021 traço 63 voto pela emissão da resolução normativa conforme a minuta anexa que aprova a estrutura e os submódulos dos procedimentos de regulação tarifária e consolida a regulamentação acerca dos processos tarifários aplicáveis às concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição transmissão e geração de energia elétrica é o voto senhores diretores em discussão em votação perdão doutora Elisa na discussão RR me perdoe eu só queria aqui registrar aqui os parabéns a doutora Rosemire assim como na sua fala por essa luta incansável aí representando os conselhos representando o conselho consumidor do Mato Grosso mas muitas vezes participando aí de pautas nacionais defendendo aí o equilíbrio em prol do consumidor em votação eu acompanho o voto da relatora eu também acompanho o voto da relatora eu também acompanho a proposta de voto da doutora Elisa relatora da matéria bom sendo assim a diretoria por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a estrutura e os submódulos dos procedimentos de regulação tarifária e consolidar a regulamentação acerca dos processos tarifários aplicáveis a concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição transmissão e geração de energia elétrica próximo processo item 3 processo 48500 0008-53 2019-55 recurso administrativo interposto pelo porto do PC em geração de energia SA em faixa do despacho número 1071-2021 emitido pela superintendência de regulação de serviços de geração SRG que indeferiu o pleito de incremento no valor do custo variável unitário da usina termoelétrica UTE porto PC em 1 e reconhecimento de custos encorridos desde 2006-16 em função do despacho em carga reduzida em situações de geração por ordem de mérito diretor relator Sandoval de Arojo feitosa Neto obrigado senhor secretário em 13 de dezembro de 2018 a porto do PC requeriu incremento de valor do custo variável unitário CVU da UTE PC em 1 em função de despacho em carga reduzida em situações de geração por ordem de mérito bem como reconhecimento dos custos encorridos desde 2016 em função do despacho em carga reduzida em 20 de abril de 2021 após interações com o operador nacional do sistema elétrico a superintendência de regulação dos serviços de geração decidiu por meio do despacho 1071 indeferir o pleito formulado pela porto do PC em 30 de abril de 2021 a porto do PC protocolou recurso administrativo em face do despacho da unidade técnica em 28 de dezembro de 2021 por meio da nota técnica 155 a SRG analisou o recurso administrativo e em sede de juízo de reconsideração decidiu não reaver a decisão constante do despacho 1071 encaminhando o processo para decisão em última instância administrativa pela diretoria colegiada em 10 de janeiro de 2022 em sessão pública de sorteio o processo foi distribuído a minha relatoria em 28 de janeiro de 2022 a pedido da requerente realizei reunião com a EDP com participação de minha assessoria é o que temos a relatar procuradoria senhor diretor relator senhora diretora geral substituta a procuradoria também nesse caso não emitiu parecer no entanto no análise rápida não se verifica qualquer fundamento para a reforma da decisão da SRG que além de estar extremamente bem fundamentada está com a fundamentação correta não existe qualquer elemento que autorize a revisão do CVU da peça em geração nesse processo Muito obrigado senhor procurador geral de fato a interpretação que fizemos é completamente aderente a análise jurídica do caso ainda que feita de forma simples e direta aqui por ocasião da reunião pública e exatamente por não encontrar motivação e nem contendas jurídicas a serem exploradas não solicitei a emissão de parecer antes de fazer a leitura da fundamentação no entanto gostaria de fazer aqui duas colocações aqui que constam no relatório do voto é apenas para destacar que o pleito da requerente ela foi apresentado a ANEEL em 2018 13 de dezembro de 2018 e a unidade técnica concluiu as suas análises apenas em 2021 nós temos aproximadamente três anos em que o pedido foi feito e que foi analisado na unidade técnica então naturalmente esta demora ela gera expectativas para o agente na medida em que a ANEEL não conseguiu responder de forma celere a solicitação que foi feita então acreditamos que já conversei com o superintendente da unidade que tem diversas dificuldades que é uma das áreas mais demandadas da agência tem uma quantidade de processos bastante sensíveis e nós também somos sensíveis às dificuldades da unidade mas é importante que os pedidos e os pleitos formulados à agência sejam avaliados de forma celere em prol da eficiência do serviço público e é o que nós buscamos então esse é o ponto que eu queria destacar e também destacar que fizemos reunião com a reunião técnica solicitada pela recorrente e que ao apresentar nossas motivações em síntese é houve um leilão público e nesse leilão a empresa apresentou a sua proposta trazer uma revisão desses valores comprometeria as condições daquele certame razão pela qual antecipo que conhecemos o recurso no entanto negamos provimento ao seu pedido com relação a análise de mérito acompanho integralmente a diligente análise procedida precedida pela SRG pelas razões a seguir expostas e aqui destacar que o processo foi distribuído em janeiro para a nossa relatoria e eu já trouxe a sua deliberação por dois motivos o primeiro deles é que trazemos a análise o mais rápido possível dado o tempo que esse processo consta na agência mas principalmente também em função da robustez da análise feita pela área técnica e corroborada pela análise do procurador geral em seu recurso a corte do PCM reforça os argumentos trazidos desde o pleito inicial e os argumentos podem assim ser sintetizados a intermitência das fontes renováveis hidrelétricas sem reservatórios associada a redução da afluência na região nordeste que comprometeu a rápida resposta das hidrelétricas frente a modulação da carga teria culminado na revisão do papel das UTEs no atendimento ao sistema interligado nacional alterando-se segundo a empresa a lógica da modalidade de contratação por disponibilidade ao se criar o despacho por ordem de mérito mas sem carga reduzida mas em carga reduzida esse despacho por ordem de mérito em carga reduzida teria levado as unidades geradoras da UTE PCI a condições subótimas de operação o que teria acarratado perdas de eficiência da planta elevação do consumo unitário de carvão e do custo de operação e manutenção levantamentos da empresa evidenciaram aumento do consumo específico do carvão de até 30% desculpa 13% quando da redução da potência despachada de 360 megawatts para 240 megawatts bem como dos custos com o IEM em até 50% para esse mesmo intervalo de potência de onde se chegou aos montantes de recursos que teriam sido dispendidos pela empresa para suportar essa modalidade de despacho detalhados na tabela 1 e aqui nós verificamos os números apresentados pela empresa e que foram também reforçados por ocasião da reunião à vida com os representantes da empresa segundo a empresa as usinas com contratos firmados da modalidade por disponibilidade como é o caso da UTE P1001 teriam definido o lance nos leilões com base em estudos do índice de custo-benefício durante os estudos dos leilões o ICB seria baseado nas características técnicas e na projeção do despacho da usina estudo influenciado pelo DEC do New Wave utilizado assim de acordo com a empresa em seus próprios estudos o empreendedor selecionaria um DEC otimista ou pessimista que não necessariamente refletiria a realidade futura de despacho esse estudo não contemplaria os despachos em carga reduzida ou despachos fora da ordem de mérito por tal motivo tanto o preço ofertado no leilão 1 de 2007 quanto as condições do CCAR assinado não deveriam ser tomadas em sentido absoluto sob risco de restar impossibilitado o equilíbrio econômico financeiro do contrato e por seu turno o despacho por ordem de mérito em carga reduzida constituiria evento não previsto na concepção original do modelo de autorização de termoelétricas o que motivaria a solicitação de revisão dos valores de CVU corroboraria essa conclusão o fato da ANEL ter publicado a resolução normativa 822 de 2018 que possibilitou remunerar como serviço ancillar o despacho complementar das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente para manutenção da reserva de potência operativa das hidrelétricas ou seja o despacho em carga reduzida fora da ordem de mérito há precedentes nos quais a ANEL já teria reconhecido o conceito técnico da perda de eficiência e aprovado valores diferenciados de CVUs das UTS Jorge Lacerda e Igarapé em função de despacho em cargas reduzidas do exposto requeriu o aporto de PSEM que seja reconsiderada a decisão exarada nos termos do despacho 1.071 de 2021 para que os custos incrementais incorridos desde 2016 sejam ressarcidos no valor total de 11,04 milhões e que sejam revisados os valores das componentes COM e SECOMB para os patamares indicados na tabela 2 a partir do mês de maio de 2021 esse é o pedido com relação a tais argumentos importante rememorar que a UTE Porto do PSEM é objeto de contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado por disponibilidade firmado em decorrência do leilão 1 de 2007 quando da realização daquele leilão baseado em seus próprios estudos de índice de custo-benefício o grupo investidor ofertou um valor de receita fixa e CVU que é o fez vencedor da ampla concorrência gerando direito à assinatura do CCAR o CCAR firmado estabelece que as partes reconhecem que a receita de venda em conjunto com as respectivas regras de atualização monetária e de pagamento previstos no contrato são suficientes para o cumprimento integral das suas obrigações contratuais trata-se de cláusula fundamental para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e para a adequada alocação da matriz de riscos entre contratantes e contratados a estratégia utilizada pelo investidor quando do leilão bem como os cenários projetados para definição de seu lance são de sua inteira responsabilidade foi exatamente essa estratégia que fez com que vencesse o leilão e não há respaldo nas diretrizes do certame para a posterior reavaliação dessa estratégia mediante a alteração do valor de CVU dessa usina tal procedimento desconstruiria e fragilizaria toda a lógica de contratação do ambiente de contratação regulado uma vez que os lances de todos os ofertantes habilitados que participaram da livre concorrência seriam desrespeitados ou mais caso os demais ofertantes cogitassem que a ANEL poderia no futuro alterar o valor de CVU da usina contratada em face da forma que o sistema interligado nacional fosse efetivamente operado teriam eles ofertados valores de CVU ainda menores alteração portanto traria instabilidade regulatória e enfraqueceria o objetivo de por meio de leilões públicos escolher a proposta mais vantajosa para os consumidores os valores de receita fixa e CVU vencedores no leilão devem portanto ser mantidos pelo tempo que durar o contrato firmado nesta contratação caso a usina seja despachada na ordem de mérito pelo ONS ela deve produzir um montante de energia despachado ao preço contratado e o comprador tem ao mesmo tempo a obrigação e o direito de pagamento do valor do CVU da usina nas condições estabelecidas em contrato o ICB do leilão não determina como o ONS deve operar o sistema ao longo dos anos em que vigora o contrato nem motivam a alteração de quaisquer um dos seus termos mas tão somente é utilizado como parâmetro de comparação das ofertas no processo solicitatório com relação ao argumento da resolução normativa 822 de 2018 vale esclarecer que trata tão somente de despacho fora da ordem de mérito em carga reduzida das usinas termoelétricas despachadas centralizadamente para manutenção da reserva operativa das hidrelétricas tal serviço não estava contemplado no objeto das concorrências públicas visando a contratação de longo prazo e a ANEL na sua avaliação de conveniência e oportunidade definiu a devida remuneração das plantas que prestam esse serviço uma vez que tal modalidade de despacho não fere nenhum termo de contratação do ambiente de contratação regulado trata-se portanto de matéria distinta da que se discute no presente processo no qual a porto do PERCEM discute o CVU a ser utilizado quando o do despacho encarga reduzida dentro da ordem de mérito por fim com relação aos precedentes citados ao contrário de contribuir com a tese definida por porto de PERCEM os precedentes reforçam o entendimento da SRG isso porque as usinas termoelétricas Jorge Lacerda e Igarapé não participaram de processos de ampla concorrência na modalidade de leilão não sendo estas usinas signatárias de contratos no ambiente do ACR tais empreendimentos nunca receberam contrapartida de receita fixa por contrato de disponibilidade pois a garantia física dessas usinas forma o portfólio do respectivo agente gerador que garante lastro para a venda por meio de contratos por quantidade ou ainda operam como usinas mexam assim a alteração do CVU dessas usinas compromete a entrega de energia pelo próprio gerador em atendimento aos despachos não expondo a contraparte ao mercado de curto prazo como é o cárcio da Porto de Percém o reconhecimento do custo adicional para tais térmicas de fato visou adequar a remuneração de custos da operação das plantas tendo em vista não receberem qualquer contrapartida de custo fixo ou custo variável para manutenção da disponibilidade e utilização dos recursos energéticos das plantas ademais tais usinas foram vislumbradas sobre o modelo de contratação de concessões de serviço público anterior inclusive a abertura do mercado ocorrido em dezembro de 97 com a criação da Aneel aqui eu cito por exemplo que a usina Jorge Lacerda 1 e 2 iniciaram a operação em 1965 UTE Jorge Lacerda 3 em 1979 UTE Jorge Lacerda 4 em 97 e a UTE e a UTE Igarapé em 1963 já se encontra extinta e descomissionada sendo assim faço agora a leitura do dispositivo do voto que é diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000.853 de 2019 voto por conhecer no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Porto do PECEM geração de energia SA em face do despacho 1071 de 2021 emitido pela superintendência de regulação dos serviços de geração que indeferiu o pleito de incremento no valor do custo variável unitário serviu da usina termoelétrica UTE Porto do PECEM 1 e o reconhecimento de custos encorridos desde 2016 em função do despacho em carga reduzida em situações de geração por ordem de mérito este é o voto em discussão bom aqui o processo trata do pleito de incremento de CVU da usina termoelétrica Porto do PECEM 1 como foi abordado no voto do diretor Sandoval o contrato firmado ele estabelece que as partes reconheçam a receita de venda em conjunto com suas respectivas regras de atualização monetária e de pagamento que estão previstas no contrato e por isso eu entendo que os argumentos trazidos aqui pelo recorrente ele não justifica o descumprimento das obrigações contratuais nessa casa é uma casa que cumpre contratos show doutor Elisa eu vou vou aqui pegar um gancho de reflexão estávamos aqui até refletindo quando o doutor Sandoval estava proferindo seu voto e nós estamos diante de uma situação e que eu vou botar aqui um ponto de reflexão para a gente poder olhar esse caso com um olhar talvez um olhar de justeza vamos aqui fazer a seguinte reflexão o primeiro argumento no sentido de leilão porque a gente imagina que se a gente altera as regras no meio do caminho nós afetaríamos a estrutura de competição lá em 2007 agora vejam bem a gente está falando hoje e tem uma regulação sobre a minha relatoria de serviços ancilares o que que são esses serviços nós estamos encontrando mecanismo de incremento de novas receitas para usinas já existentes porque ali vão ofertar novos serviços que verdadeiramente podem ser aproveitados pelo setor elétrico brasileiro e quando a gente olha o argumento e a gente não pode afastá-lo de forma apenas de forma literal pelo aquilo que está escrito no regulamento e por tudo aquilo que está escrito no leilão e no contrato a gente tem que refletir que em 2007 na hora do leilão nenhum espaço horário nós tínhamos nós não tínhamos a quantidade de intermitência que nós temos do nordeste nós não tínhamos a quantidade de eólicas a quantidade de solar e veja bem a gente está falando de máquina máquina que lá em 2007 e 2007 tinha um perfil de despacho a ser seguido pelo operador e que esse perfil de despacho ele alterou consideravelmente e não é aqui a Porto de Pecém que fala somos nós que observamos o despacho hoje e considerar que eu fui contratado para entrar num circuito e ligar um carro numa constante com algumas paradas que a priori é o que eu observo da performance do meu carro e daqui a pouco eu ter que entrar no circuito e ficar parando 10, 30, 40 vezes mais do que era aquilo observado lá em 2007 naturalmente eu vou ter um custo maior isso é fato isso é fato aí a pergunta como é que a gente faz diante de um cenário desse o regulamento realmente eu concordo com o doutor Sandoval o que estava escrito no leilão a modelagem toda mas como que a gente afasta esse ponto que a gente sabe que é verdade como que a gente afasta esse ponto que estruturalmente o setor elétrico mudou muito sobretudo com a entrada das eólicas sobretudo com a entrada das solares dessas intermitências todas que a gente enxerga aí e que vem agora geração distribuída enfim vai aumentar vai aumentar ainda mais a mudança do perfil de despacho no setor elétrico brasileiro como que a gente enxerga isso porque o mesmo argumento que eu não posso alterar por questões de regra do leilão agora eu tenho diferentes condições daquilo que eu leiloei como que eu afasto isso eu compreendo toda a colocação e tenho tendência a entender tudo o que foi colocado no voto eu sei que o nosso regulamento é esse fechado mas eu fico pensando nós estaríamos sendo justos ao olhar para o regulamento para o contrato para o leilão para o edital e não enxergar aquilo que recentemente eu escutei aqui verdade real com relação ao que está acontecendo estruturalmente com o nosso setor elétrico brasileiro sobretudo com o modelo de despacho então eu fico aqui essa reflexão só esse ponto que eu gostaria de trazer entendo toda a concepção da estrutura regulatória estrutura em que foi contratado aqui a usina Porto de Percém geração de energia SA mas fica aqui somente essa reflexão que talvez seja um ponto e aqui estamos aqui na presença do doutor Cantarino do doutor Leonardo do doutor Calabria que estão presentes aqui no nosso meu auditório e fica essa reflexão para a gente talvez pensar no regulamento né doutor Cantarino acaba de colocar aqui para a gente que já tem até um pedido da Braget refletindo isso refletindo o que nós temos hoje de despacho sobre aqueles contratos que nós temos no ambiente das térmicas então fica aqui só esse ponto de reflexão para todos nós eu também queria fazer uma observação na mesma linha do diretor Efraim que de fato a gente tem uma situação que ela parece muito difícil para o gerador nesse caso no caso o AUTE porque a configuração do sistema foi mudando ao longo do tempo e o despacho dessa termelétrica pelo que entendi da fundamentação do voto do diretor Sandoval foi sendo alterado por conta da mudança da configuração do sistema então de fato esse é o grande desafio de quem vai participar dos leilões como fazer montar os cenários para definir o seu BID claro que o CVU faz parte do BID que é apresentado que é submetido como lance nos leilões e eu acho que a nossa regra ela estabeleceu dessa forma e aí eu acompanho o pensamento e a visão da diretora Elisa nós temos uma regra e a regra tem que ser cumprida mas por outro lado também acho que nós precisamos refletir um pouco sobre a questão do regulamento acho que precisamos avaliar se o regulamento está de fato atendendo a realidade do sistema eu acho que é uma dificuldade mas realmente esse é o grande desafio nós temos é um desafio para o para o agente que vai participar dos leilões e também para o regulador então é esse o nosso grande desafio e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre o nosso regulamento eu só antes de também aproveitar aqui fazer algumas observações a respeito dos comentários tanto do doutor Efraim da doutora Elisa e agora do doutor Elva inicialmente eu não vejo que as eventuais alterações que tenham que ser feitas tenha que ser em regulamento eu acredito que aqui o que nos vincula é a licitação pública eu acho que é acima dos regulamentos ou seja nós não estaríamos aqui em em um campo não de alterações infralegais assim nós estaríamos aqui a discutir regras de uma licitação pública que enfim foram publicadas à época e tem a sua rigidez em função do processo solicitatório até peço depois uma contribuição do doutor Luiz Eduardo nesse sentido isso é um primeiro ponto o segundo ponto essa licitação pública por óbvio o agente os agentes ao participarem eles estimam uma estratégia que essa estratégia não é de conhecimento do regulador e nem deve ser é própria dentro do ambiente de riscos que o agente toma para participar daquele certame público e nessa perspectiva é claro é feito uma estimativa da forma como o sistema vai ser operado e que também não é totalmente previsível em função das incertezas que nós temos e um outro ponto que a meu ver ele reforça a necessidade de nós termos uma estabilidade na forma de conduzir decisões como essas ainda que reconheçamos que em alguns momentos os agentes que participam da licitação possam a sua estratégia de participação pode estar aderente à previsão do leilão da forma como o sistema será despachado pode estar acima pode estar abaixo e a pergunta que eu faço é se fosse o contrário se nós estivéssemos em um ambiente em que a ANEL iniciasse um conjunto de estudos e dissesse o seguinte olha as estimativas dos agentes que participaram dos leilões elas estavam sobreestimadas identificamos aqui que há uma economia considerável de custos ao consumidor caberia ao regulador alterar esses contratos em prol do consumidor nessa discussão veja que nós temos aí uma uma grande dificuldade de evoluir nessa discussão com esse nesse viés eu entendo que concordo que o sistema tem uma outra topologia e terá mais ainda com o tempo terá seguramente terá nós teremos que fazer um conjunto elaborar um conjunto de regras que permitam segurança jurídica segurança regulatória previsibilidade transparência com os setores regulados para que a matriz de risco seja cada vez mais conhecida porque uma coisa é risco outra é incerteza então incerteza não poderá ter os riscos eles podem ser precificados incertezas não e essa incerteza de uma eventual alteração em um certame público eu não vejo com com bons olhos acredito que temos que fazer eventualmente alguns outros ajustes acessórios a esse mas o princípio da licitação pública ele deve ser ele deve ser obedecido isso em prol ter uma maior estabilidade de uma maior transparência e previsibilidade também dos processos da agência então acho que são esses meus comentários mas de novo reconhecendo as dificuldades sim reconhecendo as diferenças que o sistema o sistema do ano passado para esse ano já está diferente imagine em 2007 quando o sistema tinha uma outra configuração então prever isso de fato é um grande desafio mas a gente tem que dar as ferramentas adequadas para que os agentes participem das licitações públicas tendo a segurança das regras e o conhecimento da sua matriz de risco esse é o ponto principal da discussão mas sem nos afastar claro do nosso contínuo trabalho de aprimoramento dos nossos procedimentos eu quero fazer só uma breve observação em relação a esse ponto concordo eu acho que é isso mesmo eu apenas penso um pouquinho ligeiramente diferente de um ponto que o diretor Sandoval colocou mas eu nem vou falar sobre ele porque ele não contribui em nada para a nossa decisão depois eu converso com ele sobre isso mas eu acho que nós temos uma regra que foi estabelecida em edital tem lei que está sendo que o edital ele acompanha obviamente aquilo que está na legislação e aquilo que está nas diretrizes e aquilo que está na regulamentação da ANEL então isso tem que ser seguido o que eu a minha observação inicial foi no sentido de que é um desafio é realmente um desafio porque existe uma distância entre uma avaliação de cenários de probabilidades que faz parte do do compromisso e da responsabilidade de quem participa dos leilões e existe uma distância entre isso e uma bola de cristal então eu acho que a gente tem que ter isso muito claro porque o sistema mudou e eu acho que aí esse é o ponto que está aqui no recurso do agente do outro orgado nesse caso eu acho que tem que ser cumprida a regra mas eu acho que nós precisamos refletir sobre isso aliás é o que fazemos o tempo inteiro nós refletimos o tempo inteiro se as nossas regras estão adequadas à realidade do setor elétrico então é basicamente isso que eu volto a enfatizar acho que precisamos refletir sobre as regras mas temos que aplicá-las não claro e só uma contribuição adicional primeiro fiquei curioso para saber qual é esse apontamento mas depois eu converso com o diretor sem nenhum problema mas esse leilão como foi trazido no voto ele tem uma parte de mitigação de risco na medida em que o agente recebe uma receita fixa e de fato o CVU ele que é a receita variável vai depender da forma de operação então veja que a inteligência do leilão ela de alguma forma reconhece uma dificuldade que há nessa modalidade de contratação no entanto como já dito tem aí uma parte de mitigação do risco do agente bom acho que quero aqui trazer que eu concordo com o que foi dito tanto pelo diretor Elvin quanto pelo diretor Sandoval a gente tem aqui uma que enfrentar uma discussão importante que é a discussão do despacho do perfil de despacho a gente tem um modelo pelo que ele está mudando e vai continuar mudando então a gente tem que tratar isso de forma integrada com governança entre instituições a minha preocupação nesse processo específico é não trazer a discussão de algo que de fato precisa ser aprimorado para uma discussão de risco do agente e de cumprimento de cláusulas contratuais então esse é o único ponto que eu trago aqui de complementar o que foi trazido aí pelos demais diretores bom em votação eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu vou solicitar a vista do processo vistas para o diretor Efraim próximo processo último item da pauta número 5 processos 48500-00-2008-2020-58 e 48500-00-5055-2019-10 requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela azulão geração de energia S.A. com vistas ao reconhecimento de excludente de responsabilidade de alteração de cronograma referente à implantação da usina termoelétrica UTEJA Guatirica 2 localizado no município de Boa Vista estado de Roraima diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto Muito obrigado senhor secretário azulão geração de energia S.A. azulão o requerente é produtor independente de energia nos termos da resolução autorizativa 8054 de 2019 que autorizou a explorar a central geradora termoelétrica Jaguatirica 2 com potência instalada de 140 megawatts aproximado localizada no município de Boa Vista estado de Roraima em 12 de janeiro de 2022 por meio de carta sem número a requerente solicita o que segue o referido o efetivo deferimento de medida cautelar administrativa de modo a suspender o início de operação de suprimento contratual previsto no SESI da UTE Jaguatirica 2 pelo prazo de 87 dias ou seja até 24 de abril de 2022 e a obstar a aplicação de penalidades regulatórias contratuais a suspensão requerida deve perdurar até a deliberação definitiva pela diretoria da ANEL sobre o mérito do pedido de excludente de responsabilidade ao final o efetivo reconhecimento de excludentes de responsabilidade em decisão administrativa definitiva pelo atraso no início dos testes causados pela Eletronorte bem como em razão de blackout produzido por terceiros e ainda pelas restrições de horário e de vedação a operação em paralelo durante os testes ou seja pelo prazo total de 87 dias assim a data de início do contrato de suprimento de energia do sistema isolado deve ser postergado para 24 de 4 de 2022 com o ajuste do respectivo cronograma por igual período bem como acrescido o referido período da excludente ao final do referido contrato do ato de outorga em 17 de janeiro de 22 o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria para análise do pedido de medida cautelar em 25 de janeiro de 2022 a requerente protocolou a carta Eneva número 3 de 2022 de modo a apresentar memoriais especificamente para análise do pedido de medida cautelar é o relatório procuradoria senhores diretores trata-se no caso nesse momento da análise do pedido de medida cautelar e posteriormente vai haver instrução para a análise do mérito a posição da procuradoria que não teve oportunidade por evidente de analisar o caso já que se trata de uma análise de cautelar é que as análises excludentes de responsabilidade elas precisam de uma análise técnica para se demonstrar primeiro a ocorrência do evento segundo o nexo de causalidade e terceiro a ausência de responsabilidade do agente quanto ao atraso ocorrido então diante disso a procuradoria se manifestará após a análise a ser realizada pela SFG e nesse momento não se consegue visualizar a fumaça do bom direito Muito obrigado doutor Luiz Eduardo bem o processo tem por objetivo analisar o pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Azulão geração de energia azulão ou requerente da oravante denominada objetivando sem suma a suspensão do início de suprimento contratual previsto no contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados SESI de 27 de janeiro de 22 a 24 de abril de 22 da UTE Jaguatirica 2 e consequente suspensão da aplicação de eventuais penalidades regulatórias contratuais A decisão que encaminho no presente voto é no sentido de indeferir o pedido de concessão de medida cautelar proposto pela Azulão conforme fundamentação a seguir exposta Inicialmente destaco que a concessão de medida cautelar no âmbito da administração pública é estabelecida no artigo 45 da lei 9.784 de 29 de janeiro de 99 se a lei dos processos administrativos podendo ser concedida de ofício ou mesmo sem prévia manifestação do interessado exigindo-se motivação expressa Ademais vale frisar que as normas do processo judicial se aplicam supletivamente aos processos administrativos Nesse contexto o código do processo civil vigente lei 13.105 de março de 2015 em seu artigo 300 prescreve que é possível a concessão de medidas cautelares sobre a forma de tutela de urgência desde que presentes primeiro a fumaça do bom direito isto é a plausibilidade do bom direito na tese alegada o que já foi afastado de plano pelo procurador geral e dois o perigo da demora perículo imora caracterizado pela existência de um dano iminente e irreparável assim é necessário que ambos os requisitos estejam presentes para que a medida cautelar seja concedida para a concessão do pedido cautelar a azulão aduz em suma estarem presentes a fumaça do bom direito na medida em que o atraso para a operação comercial da sua usina ocorreu em razão de restrições indevidas de terceiros que impediriam a sincronização em backfeed na data solicitada pela azulão e dois de um blackout ocorrido no sistema isolado de roraima causado por terceiros que sobrestou a primeira sincronização da UTE em razão da imposição de restrições quanto aos horários dos testes e do respectivo número de unidades geradoras passíveis de comissionamento em um dado momento e o perigo da demora no sentido de proteger a requerente da exposição a ser cobrada por valores de penalidade por atraso previstos no contrato estuposto debruçando-se sobre o perigo da demora azulão reforça nas cartas encaminhadas ser imprescindível a concessão de medida cautelar para que não sejam cobradas ou contabilizadas penalidades previstas no contrato firmado com a distribuidora roraima energia e na legislação aplicável até que seja deliberada e publicada pela neel a decisão sobre o pedido de excludente de responsabilidade nesse contexto a requerente citou inicialmente a aplicação da subcláusula 7.3.2 do contrato a seguir transcrita o atraso na entrada em operação comercial da usina sujeitará o vendedor ao não recebimento de parcela mensal da receita fixa e a penalidade por atraso conforme estabelecido na cláusula nona apurada uma única vez no mês em que se encerrar totalmente a condição de atraso obtida mediante a equação algébrica estabelecida na cláusula nona de início não há o que se falar em recebimento de receita fixa sem o início da operação comercial de modo que a análise do excludente em nada altera o fato de que a usina somente receberá essa receita a partir do início da sua operação comercial ademais caso seja reconhecido o excludente o prazo contratual e portanto a receita total do contrato será devidamente recomposta com relação a possibilidade de aplicação de penalidade por atraso a subcláusula 9.1 do contrato traz a seguinte redação o atraso na entrada em operação comercial da usina sujeitará o vendedor ao não recebimento de parcela mensal de receita fixa e ao pagamento de penalidade por atraso apurada uma única vez no mês em que se encerrar totalmente a condição de atraso obtida mediante o emprego da seguinte equação algébrica que consta no processo do contrato observa-se que a supracitada subcláusula não tem aplicação imediata e o que ainda depende de notificação pelo comprador no caso a roraima energia para que sejam apresentadas as contrarrazões do vendedor no caso azulão ocorre que não existe até o momento qualquer evidência quanto a pretensão da compradora em acionar a cláusula citada havendo essa pretensão a azulão poderá fundamentar com base na análise de excludente que se encontra em curso na ANEL o próprio contrato também traz na sua cláusula 9.2 as partes concordam que o período de atraso na entrada em operação comercial da usina que não seja de responsabilidade do vendedor estará isento de penalidade a que se refere a subcláusula 9.1 por fim a requerente também cita a subcláusula 9.4 do contrato que estabelece o pagamento de penalidade em caso do desatendimento pelo gerador no todo em parte da potência contratada mensal devido a indisponibilidade total ou parcial da UTE por qualquer período todavia essa penalidade se restringe ao período após a operação comercial da usina enquanto que se discute no presente processo é o atraso na sua entrada em operação e as possíveis penalidades decorrentes desse atraso assim a subcláusula 9.4 não deve ser avaliada para a situação em questão pois está fora do escopo do pleito resta portanto afastado o perigo da demora pela não caracterização da existência de um dano iminente irreparável com esse requisito como esse requisito é necessário ao provimento da medida cautelar fica prejudicada a análise da fumaça do bom direito para o seu indeferimento diante do exposto do que consta dos processos 48.500002008 de 2020 e 48.500005055 de 2019 voto primeiro por indeferir o pedido de medida cautelar interposto pela azulão geração de energia S.A. com vistas a suspensão do início de suprimento contratual previsto no contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados de 27 de janeiro para 24 de 4 de 2022 da UTE Jaguatirica 2 e da aplicação de eventuais penalidades regulatórias contratuais e 2 encaminhar os autos à superintendência de fiscalização dos serviços de geração para análise do mérito este é o voto doutora Elisa e demais diretores Em discussão Bom, se eu me recordo bem esse é o segundo processo de pedido de excludente de responsabilidade da Jaguatirica 2 em julho do ano passado eu relatei a alteração de cronograma pelos impactos da covid foi reconhecido ali naquele momento 315 dias de excludente agora pelo que eu compreendi a um novo pedido de excludente devido ao atraso da operação em teste que ocorreria que era para ocorrer agora em janeiro deste ano então de fato acho que não cabe aplicação de cautelar para esse caso bem como colocou o diretor Sandoval e a gente agora tem que mandar aqui para análise de mérito e quanto a esse ponto o diretor Sandoval só tem uma questão aqui no seu item 2 do dispositivo você sugere encaminhar os autos a SFG para análise de mérito mas nesse caso eu sugeriria aqui a inclusão da SCG porque eles fazem essa análise em conjunto então se for possível fazer essa ação do dispositivo diretora Lisa já acatado aqui eu também reconheço que é necessário e de fato eles fazem de forma conjunta essa análise e só fazer uma outra observação o processo foi distribuído dia 17 de janeiro de 2022 uma segunda-feira então como eu não participei do julgamento do dia 25 eu fiz questão de trazer esse processo com a maior brevidade possível exatamente aqui para demonstrar que o agente em tempo hábil e fizemos análise com relação ao seu pedido de excludente no caso aqui na forma de medida cautelar o processo será encaminhado para as unidades técnicas que poderão se aprofundar nas análises e nas motivações trazidas pelo agente perfeito bom então em votação eu acompanho o voto do relator senhores diretores eu também acompanho o relator eu também acompanho o relator e declaro que a diretoria colegiada por unanimidade decidiu indeferir o pleito de medida cautelar interposto pela azulão geração de energia com vistas a suspensão do início de suprimento contratual previsto no contrato de comercialização de energia elétrica e potência nos sistemas isolados de 27 de janeiro de 2022 para 24 de abril de 2022 da usina termoelétrica UTE Jaguatirica 2 e da aplicação de eventuais penalidades regulatórias contratuais e também encaminhar os autos à superintendência de fiscalização de serviços de geração SFG incluir aqui a SCG para análise do mérito Bom, senhores diretores esse era o último processo da pauta se não tivermos nenhuma observação declaro então encerrada a terceira reunião pública ordinária de diretoria de 2022 e tenham todos um bom dia